Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou Guilherme Griano Orquidófilo e você está no canal do Orquidário Rio Pérdico. Pessoal, depois de longos sete dias de Covid, graças a Deus eu estou recuperado e eu estou vivo. Então, eu quero mostrar para vocês hoje umas plantas maravilhosas, a qual eu sou apaixonado e eu quero dividir com vocês as variações que eu tenho aqui no Orquidário de Catiléia Tigrina. Para quem sabe, para quem me conhece, sabe que eu sou extremamente apaixonado por essa espécie. Mas, se não for a espécie que eu mais gosto, é a das que eu mais gosto. Então, eu quero mostrar para vocês o que eu tenho aqui e falar um pouquinho dessa espécie para vocês. Começando com uma Catiléia Tigrina Tipo. Essa aqui é a Catiléia Tigrina Tipo. E eu tenho três formas de Catiléia Tigrina Tipo aqui. Essa aqui é a mais clarinha, a outra já é rubra, uma Catiléia Tigrina mais roxa, bem mais vermelhada. Então, olha que tamanho de planta, planta maravilhosa. Com flores grandes em relação às Catiléias Gutatas, que a gente conhece. Essas daqui, as flores delas são bem maiores. O que dá uma diferenciada da Catiléia Tigrina para a Catiléia Gutata também é isso. Um vegetal muito grande. É a primeira variação que eu tenho dela aqui. A segunda variação é uma Catiléia Tigrina Trilabelo. Essa aqui é a Catiléia Tigrina Trilabelo. Vou mostrar para vocês direitinho. Uma planta espetacular também, muito bonita. O vegetal dela também é bem grandão. Catiléia Tigrina Trilabelo. Eu tenho a Flameada. Essa aqui é a Catiléia Tigrina Flameada. Ela já está passando a floração dela, mas é a Flameada. Muito bonita também. E por último e não menos importante, abriu hoje, está aberta hoje, a Catiléia Tigrina Alba. Mas você pode falar, mas Alba, Alba geralmente ela é inteira branca. Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso. Nas Catiléias Bifoliadas, a maioria, se não todas, com exceção da Catiléia Ametistoglossa, se eu não estou enganado, só da Catiléia Ametistoglossa e da Catiléia Lodgesia Intermédia. Essas três. As Albas, elas são verdes. A única coisa que é branca é o Labelo. Então, quando você vê uma planta dessa aqui, assim, ó. Tigrina, Chofildiana, Chileriana, Gutata e por aí vai. Também, elas, o Albo delas, elas são verdes com o Labelo branco. Bicolor também é assim. Então, elas são verdes com o Labelo branco. Se o Labelo tiver um soprinho de rosa, ela já não é Alba, ela é Albense. Se ela tiver um soprinho rosa, mais forte, ou o Labelo inteiro por baixo rosa, ela já não é Alba, ela é semi-Alba. Então, essas plantas, a característica do Albo dela, ela é verde com o Labelo branco, tá? Essa planta magnífica, bastante difícil de achar. Hoje, graças a Deus, o pessoal está reproduzindo bastante, então ela está ficando mais fácil, mais barato para achar. Mas não deixa de ser uma planta espetacular. Então, o cultivo dessas plantas são muito simples, muito simples. Essa Alba, para vocês terem uma noção, ela está sendo cultivada no vaso de plástico, tá? As outras que eu tenho, ou está no Cachepô, ou está no Sansão do Campo. Então, você pode cultivar elas, ela é bem eclética na forma de cultivo, tá? Você pode cultivar ela sossegada em qualquer forma de cultivo, que ela vai muito bem, tá bom? A adubação padrão também, tá? Cada 15 dias, adubo foliar ou adubo de liberação lenta, que é o Osbocote, tá? Ela gosta, por ser uma catileia bifoliada do grupo das Caneludas, que é uma planta bem grandona, e por ser bifoliada, ela curte um pouco mais de sol, de luz, tá? Tem cidade de luz. Você pode deixar ela em cima das outras no orquitário, que ela vai muito, mas muito bem, tá bom? É uma planta espetacular. Para quem quer ter uma planta, eu aconselho, quem está iniciando aí, pode começar com essas plantas sossegadas, que não vai ter decepção não, tá? Elas vão muito bem. A única coisa que você precisa ter cuidado é com controle de regas, tá bom? Ela não gosta de ficar encharcada de jeito nenhum. Ela gosta de lugar, um substrato que drene rápido a água. Molhou, já drenou. Então, ela gosta de secar muito rápido. Então, vai essas dicas para vocês. E eu quero deixar esse registro dessa planta maravilhosa, beleza? Para quem está nos assistindo, um grande abraço, um grande beijo. Muito obrigado. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, compartilha com todo mundo. Lembrando, pessoal, que minha coleção de tigrina ainda não é tão grande, tá? Eu tenho a Alba Trilabilo, só que ainda está em Muda. Provavelmente, para o ano que vem, ela vai estar aberta. Então, lembrando que tem muita, muita variação. Tem a Seda Esmeralda, que ela é um Albensis, toda pintadinha, coisa mais linda. Tem Semi Alba, tem a Cerulea, que é a minha próxima aquisição, que eu quero tentar achar alguém que tenha. Porque ninguém nesse Brasil tem essa planta, é difícil de achar para comprar. Então, se você souber quem tem aí, por favor, me avise, tá? Então, pessoal, vou deixar esse registro para vocês, dessa planta maravilhosa. E deixe seu like, se inscreva no nosso canal, compartilha com todo mundo. Grande abraço a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso maravilhoso Mundo das Orquídeas.